Fala galera Vascaína, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os salários atrasados, o que vai ocorrer daqui pra frente Uma possível demissão de funcionários, Balotelli e Diovinco, o que há de real nessa transação E o que o governador Wilson Wilson, governador do estado do Rio de Janeiro Falou sobre o retorno dos campeonatos e o retorno dos treinos aqui no Rio de Janeiro Então acompanha o vídeo aí, que você vai ficar sabendo de todos esses assuntos É meus amigos, ontem completaram 3 meses de salários atrasados E isso pode trazer consequências terríveis para o Vasco Pra quem não sabe, há uma lei de que o clube que completar 3 meses de salários atrasados Qualquer jogador pode pedir o seu passe na justiça O que isso quer dizer? Que qualquer jogador a partir de hoje pode entrar na justiça e requerer o seu passe E saindo assim de graça no Vasco Jogadores como Tales, Marrone, Andrei, Ricardo Graça Que o Vasco tem uma esperança de fazer um bom dinheiro com a venda E com isso equalizar ali suas dívidas Jogadores se quiserem, não creio que isso vai acontecer Eu vou dar minha opinião Mas se quiserem, podem deixar o Vasco a partir de hoje De forma totalmente gratuita O que eu falei que não creio que isso vai acontecer Devido justamente a pandemia Eu falei até isso ontem na live que eu fiz ontem Com um amigo lá do Sou o Vasco Por causa da pandemia os clubes também estão quebrados Tem muitos clubes devendo também Se não estão, estão segurando Porque a bomba vai estourar daqui a pouco Então essa pandemia vai ajudar um pouco o Vasco Porque o jogador não tem como sair hoje do Vasco Mesmo com o salário atrasado Mas ele está empregado E tentar outro clube que não vai conseguir Outro clube porque os clubes não estão investindo Saiu uma notícia hoje Do treinador do Barcelona Dizendo que não há esperança Ele não está com esperanças Do Barcelona contratar o Martínez E contratar o Neymar Por causa da crise que vai se alastrar no mundo inteiro Essa crise ainda está começando Isso aí vai ter efeitos gigantescos no mundo inteiro Então isso aí pode pesar a favor do Vasco O Vasco não perder jogadores por causa disso Mas nada é impossível Nada é impossível Quanto antes pagar esse salário é melhor Porque qualquer jogador pode sair a qualquer momento E seria terrível Perder jogadores aí jovens Que o Vasco poderia fazer o dinheiro Ou jogadores importantes Como o Cano Seria Catastrófico E tentando equalizar Essa dívida O Vasco está querendo E pretende Provavelmente vai Mandar alguns funcionários embora Muita gente vai perder o emprego Isso é inevitável Infelizmente Por causa dessa crise Está todo mundo perdendo emprego Muita gente perdendo emprego E no Vasco Provavelmente não vai ser diferente Então Nos próximos dias Pode ser que haja uma demissão aí No quadro de funcionários do Vasco Além dos funcionários estarem com salários atrasados Ainda perderem emprego Seria uma coisa horrível Tanto para eles Porque isso aí acabaria com Com a parte financeira de qualquer família E ruim para o Vasco E ruim para o Vasco também Porque vai haver Uma enorme ida Ao Tribunal de Justiça O trabalho Devido a isso O Vasco Além de mandar o cara embora Imagina Quantos atos trabalhistas Vão ocorrer E além de Não pagar o salário O cara Não deve estar depositando Fundo de garantia E ainda manda o cara embora Isso aí É um prato cheio Para a justiça Com toda razão E com toda razão Volto a dizer O Vasco Felizmente Vai tomar esse baque aí também E hoje eu consegui uma entrevista Com o Fábio Cordela Para quem não sabe O Fábio Cordela É o empresário Que está junto com o Levenciano Nessa candidatura aí E ele prometeu Ele mesmo O Fábio Cordela Prometeu Diovinco e Balotelli No Vasco Ano que vem Caso Eles ganhem a eleição Então hoje Eu vou entrevistá-lo E Vou tentar tirar dele Como ele vai fazer isso Mesmo com essa crise Que está ocorrendo Então fica aí Amanhã Vai sair essa entrevista Com o Fábio Cordela E ele vai explicar A mágica Que eles vão fazer Financeira Para poder trazer Balotelli E Diovinco Para o Vasco Ano que vem Então fica ligado aí Ativa o sininho Você que é Você que é Desculpa Você que é Você que é Você que é Ativa o sininho aí Você que não é Se inscreve E ativa o sininho Que quando eu lançar Essa entrevista amanhã Você vai ficar sabendo aí Em primeira mão Beleza? Deixa nos seus comentários aí Se quiser deixar alguma pergunta A entrevista ainda não foi feita Vai ser feita mais tarde Deixa a pergunta aí Que você quer que eu faça ele Que eu vou fazer em seu nome E o teu nome amanhã Vai estar Nessa entrevista aí Com o Fábio Cordela Entrevista internacional O canal está ficando chique A entrevista Brasil Itália Valeu galera E você sabe que a CBF Está montando uma cartilha Montando normas E procedimentos Para que volte No mínimo Os treinamentos Já agora No final de abril Início de maio De todos Os clubes do Brasil Mas o governador Wilson Wilson Do Rio de Janeiro Está contra esse Essa volta aos treinos Então Há risco disso Não acontecer Ele já se mostrou Contra A volta dos campeonatos Mesmo sem torcida Ele acha que há um risco Eu acho que há também São inúmeras pessoas Que trabalham Numa 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 partida de futebol No mínimo aí Você bota 50 pessoas De cada De cada clube Que são 11 jogadores Mais Mais ou menos Uns 10 reservas Mais comissão técnica Preparador filho É muita gente Então bota aí Uns 40 40 pessoas De cada De cada elenco Já são 80 Mais Parte do clube Que vai estar ali presente Juízes É A parte de transmissão De televisão Que é muita gente Também Então Deve ter mais ou menos De 150 a 200 pessoas Numa partida de futebol Então Se eles querem manter O pessoal em casa Eu acho que se o governador Liberar isso Não é que eu não seja contra Nem a favor Não estou dando minha opinião Eu estou Botando argumentos Se ele Se ele pede Para todo mundo Ficar em casa E liberar 150 pessoas Para poder fazer uma partida De futebol Vai ficar meio contraditório Para ele Então Ele está voltado A não liberar O retorno Dos campeonatos Até isso Até isso passar Que isso vai passar Quando a gente Não sabe Então Fica aí Obrigado pela sua participação Obrigado Pela sua indicação Pelo seu compartilhamento Se inscreve aí Você que não é inscrito Porque o canal Está indo Rumo aos 3 meses E rumo aos 3 mil Inscritos Contamos com a sua colaboração Muito obrigado Amanhã Tem entrevista internacional Com o Fábio Cordela Explicando sobre Balotelli E de Ovinco Fui Que aqui Vascaína tem voz Braço